Salve pessoal, aqui é o Mohamed e hoje eu vou mostrar pra vocês como excluir sua conta da 1xbet. Mas antes eu peço que deixe o like aqui nesse vídeo e se inscreva aqui no canal Infotec. Bom, pra dar início, eu fui lá no suporte da 1xbet perguntar como é que eu faço pra excluir minha conta. Eles perguntaram o motivo, aí eu falei, quero apenas excluir minha conta. Poderia, por favor, excluir minha conta? Eles pediram pra aguardar um momento. Aí eles demoraram tanto pra você responder que eu precisava entrar em contato com o suporte. Que o suporte é o blog.1xbet-team.com É o e-mail deles. Aí eu tenho que expor a minha pretensão, por que eu quero excluir. Pois bem, eu fui lá no meu e-mail, que é de e-mail, e coloquei o e-mail deles blog.1xbet-team.com Vou estar deixando nos comentários fixados. Coloquei, quero excluir ou bloquear o acesso da minha conta. Quero parar de apostar e não quero mais acessar a minha conta. Solicita a exclusão. Aí eu meti aquele miguezinho, porque eu nem jogo isso aqui, nem só tô gravando um vídeo pra vocês, pra ajudar vocês. É válido ressaltar, pessoal, que vocês vão precisar ter paciência também pra poder estar excluindo essa conta porque é demorado, é chatinho, mas vocês vão conseguir excluir. Cada casa de apostas tem um procedimento diferente. E dessa aqui é chato. Vamos lá. Aí eles mandaram o e-mail pra mim. Preencha, por favor, todos os campos obrigatórios nos dados pessoais da conta. Nome, apelido, data de nascimento, número de documento nacional. Enfim, eu vou ter que ir lá na minha conta da 1xbet, como vocês podem ver aqui. Fiz o login na minha conta. Cliquei lá no meu perfil. Aí, pessoal, nessa tela aqui do perfil pessoal, eu atualizei os dados que eles mandaram. Fiz toda a atualização aqui, tudo bonitinho. E cliquei aqui em salvar. Logo após, eu respondi esse e-mail aqui que eles falaram pra atualizar os dados. Cliquei em responder e coloquei. Já preenchi todos os dados no aplicativo. Agora, por favor, bloqueia ou exclui minha conta. Mandei isso às 11h32 da manhã, quinta-feira, dia 17. Aí, pessoal, no dia 18, eles enviaram pra mim essa mensagem aqui. Devemos ter certeza que o senhor é a pessoa real ou proprietário da conta. Eles pediram pra eu enviar a foto do documento frente e verso. Aí, eu cliquei em responder e coloquei. Boa tarde. Segue as fotos frente e verso do documento. Aí, pessoal, lá naqueles três pontinhos, vocês vão clicar lá em cima no canto superior direito e vão clicar em anexar arquivo. Eu cliquei nas três linhas lá no canto superior esquerdo, ao lado de recentes. E aqui eu cliquei na opção de imagens. Logo após, eu fui na parte de câmera. E aqui estava a foto do meu documento. Cliquei nos dois e cliquei em selecionar. Beleza. Tá tudo bonitinho aqui. Aí, é só enviar o e-mail pra eles novamente. Tudo direitinho. Dia 18 de agosto, eu enviei essa mensagem. Aí, pessoal, eles enviaram o e-mail pra mim logo após eu ter enviado as fotos do meu documento. Por favor, especifique qual é o período que você deseja bloquear a sua conta. Sugerimos que você escolha um dos seguintes prazos. Um mês, meio ano ou ano. Aí, eu cliquei em responder. Eu falei, boa tarde. Eu quero escolher permanente. Não quero mais entrar na minha conta. Deu pra entender? Por favor, delete meu acesso para sempre. Eu bloqueei para sempre. Aí, eu já estava puto da vida aqui nessa mensagem. Escrevi desse jeito aí. Porque não é possível. Todos os sites que você faz uma conta, devia ter a opção de você escolher permanente. Isso não existe. Mas, como é caso de aposta, infelizmente, vocês não têm o que fazer. Tem caso de aposta que, infelizmente, não tem essa opção e vai ter que ser do jeito deles. Se você quiser se livrar pelo menos um tempo pra poder se livrar disso, se esquecer disso, que tem uma conta nisso, é desse jeito que vai ter que ser feito. Aí, enviei a mensagem pra eles. Aí, eles responderam pra mim dizendo que o prazo máximo de bloqueio é até de um ano. E pediram pra eu indicar o período do bloqueio. Aí, eu cliquei em responder. Aí, eu falei, eu queria que excluísse minha conta, mas já que não é possível, bloqueie ela por um ano ou para sempre. Mandei mensagem pra eles novamente. E aí, eles me responderam. A sua conta de jogo foi bloqueada de acordo com o pedido. Um ano. Durante o período de auto-exclusão, você não deve tentar abrir uma nova conta. E você está concordando que assume a responsabilidade financeira por qualquer perda e concede a nós o direito de recusar o pagamento de ganhos se usar uma outra conta de jogos ou usando uma nova conta. Com o nome ou o endereço diferente. E é isso, pessoal. Aí, infelizmente, sua conta só vai ficar bloqueada durante o ano. Pode ser que agora, quando vocês forem fazer esse procedimento que eu estou mostrando pra vocês, tenha mudado. E você conseguir excluir permanente ou bloquear ela até você quiser entrar novamente. Pode ser que tenha mudado. Porque esse vídeo aqui eu já fiz tem um tempo, mas é dessa maneira que vocês vão fazer. Vocês enviam o e-mail. Esperem responder. Quando eu responder, você lê o que está escrito, clique em responder e envia pra eles o que eles estão pedindo. E é assim que vocês vão fazer até conseguir chegar nessa parte final aqui. Ok? Espero que esse vídeo tenha ficado bem explicado. Se te ajudou, deixe seu like e se inscreva aqui no canal Infotec. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho